Vai conhecer agora. Vem cá, Mula. Vem cá comigo pra você acompanhar. O Sr. João é uma maravilha. O Sr. João é tó. O Sr. João é chique. Você viu a pergunta que a Grada fez pra ele? Como é que faz pra viver? Hã? Tá no Brasil, tá no mundo inteiro, tá no mundo inteiro. É verdade. Então vem cá, ó. Ó, é o seguinte. O Sr. João, ele completou 100 anos. Ele é morador de Licínia. Ele virou o fenômeno da internet após revelar o segredo pra viver tanto. Pra viver tanto. Ó, veja só. Qual é o segredo, Sr. João, pra viver tanto assim? Vai, Grazi. Sr. João, 100 anos. Qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos? É só não morrer. A alegria, a vitalidade e a elegância do Sr. João impressionam. Aos 100 anos, esse senhor de origem humilde e que vive na zona rural de Licínia não tem do que se queixar. Todas as manhãs ele acorda, faz o café e ouve o radinho, que o acompanha sempre. Pesquei, cacei, brinquei o sede. Mas só tem que eu não briguei com ninguém, ninguém me amolou. Até hoje foi uma vida serena. Só amizade com os companheiros. No aniversário para comemorar o centenário, João Aleixo recebeu uma grande festa com direito à missa, folha de reis... E um bolo com mais de 5 metros. Aproximadamente 2 mil pessoas estiveram na comemoração. E uma salva de palmas, São João Aleixo! Ó, Deus lhe paga vocês, eu não vou pagar não, mas Deus paga. A festa foi ótima, eu estava com medo, mas deu certo. Medo por quê? É, medo de o povo passar fome. Passar fome? Tinha duas rocas, quatro porcos, e eles comiam tudo. Tudo foi assando, em todo lugar que chegava, estava assando, claro. Na parede da sala, lembranças de várias épocas que contam um pouco da história do seu João. Ele lembra de tudo, uma memória de fazer inveja a muita gente. Conhece essa região tudo de beira de represa, de apê, de clavão, de cor. Conhece essa cidadinha tudo. Há 80 anos ele mora na mesma casa na Serra Nova. O maior tesouro depois da família são as árvores que ele plantou. Aí, essas árvores eu tive que plantei, ó. Ele foi carreiro, boiadeiro, já pescou no Mato Grosso, ainda faz rapadura. E agora, para comemorar os 100 anos, reuniu a família e os amigos. Tudo com muita vitalidade, alegria e muita história para contar. Ele mais a minha mãe para criar nós foi muito difícil. A minha mãe ficava de casa em casa trabalhando para os outros para poder criar a gente. Aí foi uma coisa muito difícil. Meu pai ficava trabalhando para os outros, assim, ia lá para o nonô. Ficava por lá, minha mãe ficava pelejando com nós pequenininhos. A família já tentou levar o seu João para a cidade, mas sabe que a vida dele está no campo. Se tirar ele daqui e levar para a cidade, eu já tentei. Falei para os meninos, para a gente levar ele para lá, né? Para a gente cuidar dele, mas se tirar ele daqui, ele não vive. O neto é o orgulho do seu João. Aos 13 anos, Túlio tem no avô a inspiração para também chegar longe. Tenho muito orgulho de ser neto dele, né? E ele é muito especial para mim, né? Seu avô é uma inspiração? É. Quando cresceu, quero ser igual a ele. A longevidade desse homem centenário tem uma outra razão. Ele tem que zelar dos tomos e da vida. Tem gente que não soma com a vida, sai de qualquer jeito, toma friais, pinta e sete. Aí morre mesmo, né? Tem que zelar da vida, ué. E a família concorda com as dicas do seu João. Acostumou desde criança, morou aqui, só come coisas naturais, né? O segredo que eu acho é, você anda a cavalo, levanta de manhã às 5 horas, 5 e meia, está de pé. Alegria que sempre termina em uma boa roda de amigos, violão, sanfona e muita disposição. Agora é esperar pelos 101 anos, que se depender da saúde e da família do seu João, isso está fácil de acontecer. Parabéns a você, essa maravilha, muitas felicidades, muitos santos de Deus. E o que é o Aleixo? Isso! Olha, que maravilha! Que maravilha! Só para você ter noção, isso repercutiu tanto, 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 a hora que ele falou que não pode é morrer. Até o Tom Calvalcante, vários aí, o Brasil, tanto de gente que chegou isso mesmo, para todo lado, está para todo lado. E o povo não para aqui, não para de mandar aqui para mim. Ademir, que maravilha, eu quero conhecer. Então tem que colocar, muita gente quer conhecer o seu João, até a Mula quer ir lá, até a Mula. Você quer ir lá conhecer, se você for lá, o seu João, muita não sei lá, e sai pulando, viu? É, é, ele é bom, ele é bruto, bruto, ruso e sistemático. Olha lá, olha quanta gente foi lá. Então é o seguinte, que maravilha. Ó, nós vamos, presta atenção no que ele falou. A hora que ele falou para a Grazi, Mula, todo mundo repercutiu. Você tem no seu também? Tem? Então vamos ver? Vamos ver então. Olha a pergunta que ela fez e olha a resposta. Vai. Seu João, 100 anos, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só eu não morrer. Esse é o segredo. É? Não pode é morrer, né? Não, se morrer não vai. E não é fácil mesmo, não. É, viralizou. Isso aí, ó, está em todo lugar, todo lugar. Gente, manda aqui para nós, manda para ele, manda para ele, manda para todo mundo. Olha lá, a bandeira de Santo Reis, ó. Eita, nós. É muito bom, né? Olha o Santo Reis. Já fui palhaço, companhia de Reis. Aqui fala marungo na região, né? Marungo. Lá e na minha região fala palhaço. Hã? Alvede. A tua avó tinha medo? Tinha medo. Você tem medo? Ó, bom demais. Olha lá. Maravilha. Tem que fazer matérias, mais matérias assim, bom demais. Olha, o Rafael Silva, essa repercussão aí rodou para todo lado. Isso foi bom demais, né? Essa matéria rodou para todo lado, né, Rafael? Bom, Ademir, não se fala em outra coisa nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, todo mundo compartilhando. A gente já parabeniza a Grazi pela reportagem incrível que ela fez. E aqui, Ademir, no nosso Facebook, tem gente querendo saber quantos anos a mula tem. A mula? Alguém já colocou que ela tem 200 anos, viu? A mula aqui? É. É. A mula, olha o seguinte, mais, né, mula? Isso aqui é um milhão de anos. Vai, um milhão, um milhão, um milhão. Deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? Pera aí. O que é isso, mula? Você tem que depilar. Você não vai depilar. Não, essa crina está muito grande. É. Sabe por que você vai no teletom? Você está cheio de grazinha? Você vai... É, está feliz, né? Olha aqui, ó. Ó, ó, outubro rosa, vestido rosa da mula e gravata rosa. Olha só. Por isso que eu estou com essa gravata aqui, ó. Outubro rosa. Gostou? É. Ó, agora só para você entender, olha onde foi parar a matéria da graça. Olha aqui, ó. Então, o Tom Cavalcante, ó. Olha só, está no WhatsApp dele. No Instagram. Está no Instagram do Tom, né? Olha aqui o Tom. Olha aí, colocou lá a pergunta legal. Que bacana, que bacana. Ô, mula, por...